Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do e-commerce puro, sou o Gabriel Bólico, um lojista real, de verdade, trabalho com e-commerce desde 2009, cara, já é muito tempo aí no campo de batalhas, e eu trouxe um assunto aqui pra você, principalmente pra você que tá começando, mas também serve aí pra vários empreendedores que já estão na ativa faz tempo. Os melhores marketplaces para 2022, e eu selecionei aqui os marketplaces que eu acredito pelo contexto geral que são os melhores canais de venda pra 2022. E eu sei que pode ter alguém aqui que vai comentar, pô, você falou lá de tal marketplace, mas pra mim é uma droga, não funciona muito bem. Você tem que entender o seguinte, cara, marketplace que é um sonho nunca vai existir, sempre vai ter aquele que vai encher o saco, que vai ser mais duro, e eu acho até que é um desafio pro marketplace o seguinte, é bom demais, cara, vender online. E o que que isso faz? Que cada vez mais pessoas queiram vender online. Com isso, é muita gente vendendo e acionando o suporte, e eles não conseguem responder todo mundo ali de uma maneira eficaz. E o que funciona pra mim, pode não funcionar pra você e vice-versa. O que que a gente sabe aqui? Que é bom demais vender online. Logo, muitas pessoas vendem, sobrecarregam ali o sistema de atendimento desses caras, e acaba gerando uma dor de cabeça aqui ou ali. Com o tempo, você pode ter consultor de contas, que vai facilitar bastante, mas, de qualquer maneira, o que eu quero dizer é que é bom demais vender online. Tanto que eu tô aqui gravando e as vendas estão acontecendo. É bom demais vender online, com isso fica competitivo, e você precisa sempre afiar o machado, ficar por dentro das regras do jogo pra entender como que ele funciona. Você mesmo talvez seja aí um adepto das compras online. Mas, os melhores marketplaces pra se vender, pra começar a vender, ou pra continuar vendendo, quais são? Primeiro, eu já coloco aqui, não tem como não falar dele, Mercado Livre tá muito monstro, muito grande, vendendo cada vez mais, com uma estrutura enorme de logística, que tem funcionado muito bem. Isso aí não dá pra negar, as entregas estão bem rápidas, assim, e também o investimento que ele faz de marketing. Eu lembro, antigamente, eu só via propaganda do Mercado Livre na TV fechada. Hoje, você vê em horário nobre, o time do Flamengo lá tem o patrocínio, no momento que eu gravo esse vídeo aqui, do Mercado Livre. Então, mostra o poder de marketing e que eles estão agindo pra fazer acontecer. E se você analisar, o Mercado Livre já tá há anos aqui no mercado brasileiro, né? Uma empresa argentina que explodiu aqui no Brasil, e o que muitos marketplaces como a Shopee sofrem hoje, né? Na parte de logística, ou atendimento, ou qualquer coisa que seja, o Mercado Livre já resolveu há um tempo atrás. Isso coloca ele na frente. Ele mudou o comportamento do consumidor brasileiro, e hoje é um excelente canal de vendas. Um segundo marketplace que eu coloco aqui como um bom canal de vendas, e eu preciso explicar muito bem o porquê que eu coloco aqui, é a Amazon. Cara, a Amazon? Como assim, Gabriel? Assim, ó. A Amazon, ela tá muito boa de comprar. E eu tô gostando bastante de comprar na Amazon. O Amazon Prime é muito competitivo, funciona muito bem. Na parte de atendimento pra lojistas, não é aquelas coisas. Não, mas peraí, você falou que é um bom canal de venda, mas agora acabou de falar que não é tão bom de atendimento. O que eu imagino é uma crescente da Amazon, trazendo todo o know-how americano, que não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Só que, à medida do tempo, vem me surpreendendo. O site da Amazon, eu acho meio feião, mas tem funcionado muito bem, cara. Até a parte de checkout tá bem bacana. Acho que é uma estrutura bem clássica, assim, tava na hora já de uma repaginada, só que vem funcionando. A experiência é positiva. Até esses dias eu fiz uma compra, e recentemente eu ganhei uma Alexa. E eu percebi que quando eu cheguei em casa, a Alexa, ela tem uma espécie de anel, assim, em cima, e tava aceso. E eu perguntei pra ela se ela tinha uma coisa pra me falar, e ela disse, olha, só pra avisar que teu pedido chegou. Achei isso bem interessante, uma experiência positiva. Não é tão bom, assim, na parte de atendimento ou campanhas, pelo menos pra mim, assim, aqui na minha operação. Apesar que a gente vende razoavelmente bem lá, só que eu acho que cada vez mais esse know-how americano vem chegando e vem impactando e está funcionando. Então, eu coloco a Amazon como uma boa surpresa aí pros próximos anos, sem falar que, cara, é a maior do mundo que quer o mercado aí brasileiro, não só ela, como os asiáticos também. A Aliexpress chegou oficialmente aqui, a Shopee também chegou, e eu coloco a Shopee como um bom canal de vendas. Tá meio bagunçada ainda? Tá. Não tem como negar. Logística, atendimento, tá um caos. Mas por que que é um bom canal? Porque eles querem fazer acontecer. Eu tenho percebido isso, cara. A Shopee, de fato, quer melhorar. Tem muitos problemas pra resolver, só que a vontade que eles têm faz com que em breve funcione maravilhosamente bem. Então, mesmo com esses problemas, com tudo que vem acontecendo e com a facilidade de vender lá, e claro que tem bastante produto na Shopee que não é legal, pirata, produtos ali que dão uma dor de cabeça tremenda, só que eles estão se movimentando e os asiáticos perceberam que o Brasil é um grande canal de venda. Por que que você acha que o Aliexpress veio oficialmente pra cá? Pensa comigo, o Brasil faturou 15 bilhões de dólares no ano no e-commerce. A China, 1.3 trilhões. Você pode me dizer assim, não, Gabriel, beleza, só que a China tem muito mais gente do que o Brasil. Pois é, isso é verdade. Só que o Brasil é 6.6 vezes menor do que a China. Então ainda tem uma conta bem grande pro Brasil crescer e fazer mais e mais vendas. Esses caras estão olhando e estão chegando aqui com tudo. A Shopping quando chegou, todo mundo, nossa, maravilha, não cobra comissionamento, etc. Investiram muito e eles querem fazer acontecer. É uma aposta que eu tenho e é um canal de venda que dá pra você começar a vender, tracionar, fazer bons resultados. E quero reforçar aqui, não tem lugar perfeito. Talvez você mesmo aí já teve problemas com a Shopee ou Mercado Livre. Não tem lugar perfeito. Como eu falei, problemas acontecem de fato. E essa é a realidade dos fatos, né? Eles querem realmente fazer acontecer. E sinceramente acredito que é uma boa opção pra você iniciar o seu negócio ou performar ainda mais as suas vendas por lá. Outro marketplace que funciona legal é o Magalu. Eu senti eles um pouco mais retraídos aí no final de 2021. Só que é uma empresa organizada que teve o estoque abarrotado da metade de 2021 pra frente. Tem até essa notícia aqui que ganhou bastante força. E é uma empresa que tem bons processos. Funciona bem a parte logística, o atendimento. Eu acho o mais justo de todos, pelo menos é o que eu tenho percebido. E eu gosto bastante. É um canal que você pode vender e que funciona muito bem. Eu ainda não sei o que vai dar dessa compra da Kabum, que eles compraram em 2021 a Kabum. Deu muito o que falar, essa aquisição. Vamos aguardar aí pra ver se foi um movimento interessante de fato ou se só deixou as coisas mais difíceis pra eles. Porque às vezes a gente vê ali um movimento, uma compra e pensa, pô, que massa, que bacana. Só que acaba sendo um tiro no pé. Não estou cravando que isso de fato foi, só que vale a pena ficar de olho pra entender um pouco desse negócio que pra mim, pelo menos, ficou um pouco obscuro. Mais um marketplace muito forte de vendas americanas marketplace. Antigamente B2W, eu ainda nem me acostumei a falar americanas marketplace. Ainda falo B2W eventualmente, mas tem muito acesso, muito marketing envolvido e é um grande canal de vendas. Tem melhorado a tecnologia, criando várias soluções em volta. O próprio AMI foi criado e hoje é um monstro. Funciona muito bem. Ferramenta aí de cashback. E americanas não tá pra brincadeira. Tanto que eles estão investindo muito no live commerce. Nós fizemos quatro live commerce com americanas. Foi bem positivo. Eles vieram aqui até a nossa operação e a gente fez aí quatro lives exclusivas transmitidas diretamente pro aplicativo deles. Foi bem interessante, foi bem legal. E eles têm uma força muito grande, né? É a união de três sites. Submarino, Shoptime e Americanas.com. E eles estão crescendo sem parar e já há um bom tempo ficam ali no segundo lugar atrás do mercado livre. Essa foi a lista que eu preparei aqui. Pode ser uma lista polêmica por Amazon. Como eu disse aqui pra você, poxa, ainda não foca tão bem no relacionamento com o lojista, porém eles estão cada vez mais trazendo toda a estratégia que funciona que nem um relógio lá fora pra cá e eu sinceramente acredito que eles não vão parar de ganhar força. Outro também que eu coloquei na lista aqui que pode dar uma dor de barriga pra um, pra outro é a Shopping. E eu coloquei aqui pela força de vontade que eles têm. E assim, cara, de verdade, quando você quer muito fazer alguma coisa, quando você tem uma força de vontade e estuda e quer resolver os problemas independente do problema, as coisas acontecem. Não tem lugar perfeito de venda. E se a Shopping continuar nesse ritmo, logo, logo, vai funcionar muito bem. Isso se eles se manterem nesse ritmo. Porque se eles perderem ali a mão e ficarem numa marcha um pouco mais lenta, aí já era. A Via, por exemplo. Cara, eu gostava da Via, funcionava muito bem, só que perdeu força. Hoje nem é um lugar tão interessante de venda. Então eu coloco esses quatro marketplaces pra você ficar de olho em 2022. Mercado Livre, nem se fala. Amazon tá funcionando muito bem, tá entregando um bom serviço. Assim, Amazon Prime é bem interessante. Americanas, sempre forte. Tem que melhorar aí o atendimento. Shopping tem problemas? Tem. Logística e suporte. Só que eles querem fazer acontecer. E não é fácil chegar assim do nada e já ganhar essa força que eles ganharam. Pra você que tá começando, os melhores hoje, os mais fáceis, são o Mercado Livre e Shopping. Tanto que tem informações importantes aqui na descrição pra você que tá começando. E é isso. Qual a sua opinião? Qual a sua aposta aí de marketplace pra 2022? E lembrando também que depende do nicho. Por exemplo, Kanui e Dafit pra moda é muito eficiente. Netshoes pra esportes é muito eficiente. Então, depende muito. Eu fiz aqui uma análise geral. Mas eu quero a sua opinião. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu feedback. E até o próximo vídeo.